Quari. A ideia da separação arrasou. Eu estou implorando, por favor. Não perca tempo. Obrigado. Eu não vou mais, Neyat. Eu entendo, senhor. Eu vou cancelar, então. Leve-me ao cemitério. Pois não. O que foi? Não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Não entendo o que está acontecendo. Bom, o seu pai ligou para avisar que cancelou a viagem. O seu pai ligou para avisar que cancelou a viagem. O seu pai ligou para avisar que cancelou a viagem. Vitor, vamos embora? Está frio e vai se resfriar Queria que falasse comigo Estou aqui Pode falar tudo o que quiser Pela primeira vez, achei que estava perdendo, Adnan Eu o amo, Belu Eu não quero perdê-lo E meu tio ama você também Não está perdendo, meu tio Não precisa se preocupar Não está perdendo, meu tio Não está perdendo, meu tio E aí